Cerca de 500 pessoas aceitaram o desafio e transformaram este sábado a cidade húngara de Ketskémet numa cidade do rock. Bateristas, guitarristas, baixistas e cantores de todas as idades e com o mesmo gosto musical tocaram 12 músicas de bandas nacionais e internacionais escolhidas pela organização. Muitos eventos como este foram organizados por todo o mundo, na Rússia ou no Brasil, por exemplo. Mas vimos que em todos tocaram músicas inglesas. E eu pensei, como há tanta boa música de rock húngaro, deveríamos fazer o nosso próprio flash mob. A maioria dos músicos são húngaros, mas muitos vieram de fora, da Alemanha ou do Canadá, para tocar na cidade do rock. Há 10 anos que vivo perto de Munique, na Alemanha. Toco música e quando vi que este ano o evento era em Ketskémet, candidatei-me imediatamente. Acompanhei as notícias húngaras e vi o evento em Ketskémet no ano passado. Fiquei entusiasmado e com esperança de conseguir estar aqui este ano. Para além do rock da Hungria, o público pôde ouvir êxitos de bandas míticas como The Pesh Mouth ou Metallica. O ponto de partida do festival é tocar e cantar sem limites. A repórter da Euronews conta-nos que o primeiro City Rocks Flash Mob da Hungria foi organizado, no ano passado, na cidade de Segat. Para o evento deste ano, em Ketskémet vieram mais 100 músicos.